Bom, a segunda questão que eu queria explicar é justamente a seguinte. Existe uma ala do PT que vem fazendo pressão para acabar com a candidatura do Lula desde antes do Haddad. Primeiro, não vamos nos enganar. O Haddad é, digamos assim, o plano B do afundamento da candidatura do Lula, não no sentido de que ele é o plano B. É o segundo plano que apareceu para acabar com a candidatura do Lula. O primeiro, o que foi? A candidatura do nosso ilustre Ciro Gomes. Todo mundo aqui se recorda, quem acompanhou, que teve toda uma discussão política em todos os lados sobre que, na verdade, o Lula tinha que desistir da candidatura para apoiar o Ciro Gomes. Unificar a esquerda, porque isso é uma maravilha, é uma coisa linda, o Ciro Gomes é a pessoa mais nacionalista que já existiu, ele é de esquerda, veja como ele fala bonito e tal. Isso daí não foi muito adiante, porque uma boa parte do pessoal foi se dando conta, através do debate, que o cidadão é um direitista. E agora, recentemente, ficou claro que ele é o candidato do latifúndio brasileiro. Ele está com a Cátia Abreu na vice, e apoiando a candidatura do Ronaldo Caiado em Goiás. Quer dizer, ele uniu as duas alas beligerantes do latifúndio. Bom, eu já falei isso, mas queria explicar uma coisa para o pessoal que não entende. O latifúndio é o setor mais retrógrado, mais reacionário, e mais violento da política, da burguesia e da direita nacional. Eles são responsáveis pelo assassinato, literalmente, de milhares e milhares de trabalhadores da Terra. Eles mantêm nas suas fazendas e nas regiões grupos de pistoleiros armados, todo mundo sabe disso. Por isso também que esse idilho, né, tipicamente pistoliano e da esquerda pequeno-burguesa, de que nós temos que desarmar o mundo, ele deve ser colocado a seguinte maneira. Vamos no interior de Goiás, se desarmarem os latifundiários, aí a gente também, a gente faz o acordo de que a gente se desarma, se eles se desarmarem. Que é ridículo, né? Na verdade, está todo mundo armado. Os empresários estão armados, os latifundiários estão armados, o Estado está armado até os dentes, tem 70 tipos de polícia diferentes, até a Guarda Metropolitana, em cidades como São Paulo, está armado até os dentes, parece um exército, e tem que desarmar a população comum. E o pessoal acha que, bom, aparece matéria, não, desde a campanha de desarmamento, deixaram de ser assassinados não sei quantas pessoas e tal. Bom, Ciro Gomes é o candidato do latifúndio. Aí o que acontece? Quando o Lula apontou o Fernando Haddad, cresceu de novo a campanha. Dessa vez com maior virulência ainda. E a campanha é assim, o Haddad é o candidato. O Lula é só um enfeite, está liquidado, não vai ser candidato nem nada, e temos que fazer campanha pelo Haddad desde já. Essa que é a campanha que está aí. Essa campanha é levada adiante pelas mesmas pessoas que haviam levado adiante a campanha a favor do Ciro Gomes. Isso nós temos que entender claramente. ela não saiu do aquém e do além. Ela é a continuação da primeira campanha para tirar a candidatura do Lula. Essa é a segunda onda da mesma campanha. E você nota que, como o Haddad é uma figura do PT e tudo mais, é mais fácil traficar o Haddad do que traficar o Ciro Gomes para dentro da eleição, para os eleitores do Lula. ele parece mais amigável, né? É a candidatura do Ciro Gomes com bastante maquiagem, penteado, roupas bonitas e tal, mas é o mesmo processo político que nós estamos enfrentando. Quem leva adiante essa campanha é toda uma ala direita do PT. Que são quem? Os governadores do PT. Queria falar um pouquinho mais sobre esses governadores aqui hoje, até para esclarecer todo mundo. Vários setores parlamentares do PT que conformam uma grande ala direita. Se vocês me permitem, queria brevemente contar um pouco da história do PT. O PT, quando a ala majoritária do PT, hoje o campo majoritário, chamada CNB, assumiu o controle, eles tinham um grande controle da máquina partidária. No centro do controle dessa máquina partidária, estavam aí militantes experientes, seja vindo do sindicalismo, seja vindo das organizações de esquerda da década de 70. A cabeça visível desse aparato organizado, chamava-se naquele momento José Dirceu, que controlava esse aparato do PT. Bom, quando o PT chegou ao governo, a burguesia, logicamente mapeando o PT, chegou à conclusão de que quebraram, para quebrar a máquina petista, eliminar os Adirceu era uma coisa essencial. Daí que veio o processo do Mensalão. No princípio, era mais uma tentativa de enfraquecimento do PT, e depois adquiriu a feição do princípio do golpe de Estado contra o PT. Aí colocaram na cadeia o José Dirceu, colocaram na cadeia dois tesoureiros do PT, que também são pessoas experientes na organização de campanha, e finalmente colocaram o próprio Lula na cadeia. Quer dizer, em grande medida, o aparato dirigente do PT, do partido, partidário propriamente dito, foi desmantelado. E o partido entrou num redemoinho, num vazio. Ficou sem uma direção firme. O que tem permitido que os governadores estaduais, pelo fato de serem governadores, de serem chefes de importantes máquinas políticas, que não são do PT, que são da burguesia, fossem crescendo na dominação do partido. Então nós temos essa luta dentro do PT nesse momento. É uma luta muito intensa, embora ela não apareça aí na superfície dos acontecimentos. E não vamos ter nenhuma dúvida. E esse setor é uma ala direita do PT. A esse setor juntam-se outros setores, que são também bastante direitistas, que no PT se organizaram no grupo chamado Mensagem ao Partido. Isso aí, para muita gente, não quer dizer nada, mas vamos dar os nomes que fica muito claro. José Eduardo Cardoso, Tarso Genro, o Rio Grande do Sul é uma fortaleza desses candidatos dessa direita. e, logicamente, embora eu não conheça o funcionamento interno do PT, só pelo que a gente vê na imprensa, é óbvio que esse pessoal está acuando a ala lulista para ceder, ceder a candidatura. E vários setores da pequena burguesia cresceram no último período, avançando aí agressivamente contra todas as pessoas que defendem a candidatura do Lula. do Lula.